Sabendo que Deus, meus queridos, não impõe nada a ninguém, a quem quer que seja, para que a gente possa amar a Deus e nos direcionarmos a Ele, Ele não quer que a gente faça por imposição e sim por nossa própria escolha, por nossa própria vontade e decisão. E com certeza, sem aprendermos esse grande desafio do relacionamento, vai ser muito difícil para nós. Aí eu pergunto, será que o amor ainda continua um fenômeno desconhecido em minha vida? A empatia que eu tenho pelo outro, como ela está? Amém. Amém.